O meu nome é António Bastos e vou apresentar o meu trabalho sobre a substância psicolativa 5-metoxi-NN-dimetiltriptamina, ou 5-meodemtia. A 5-meodemtia é uma substância pertencente ao grupo das triptaminas, nomeadamente as indolialquilaminas, que foi inicialmente isolada da casca da planta Dictilioma incanescente, se podem ver na imagem em baixo à esquerda, mas também foi encontrada noutras plantas, como a Viral da Senafs. E mais recentemente, nas excursões leitosas produzidas pela pele e glândulas parótidas do sapo bufo alvários, o que levou à sua popularização em ambientes recreativos e de índolo espiritual. Esta moleca também pode ser produzida pela glândula pineal humana e já foi detectada na urina e na retina. Provoca no utilizador uma experiência psicotiva alucinogénica, tipo místico. É uma substância que é de consumo proibido nos Estados Unidos da América e na maioria dos países anglo-saxónicos. Portanto, a via típica de administração e inalação, esta substância caracteriza-se pelo seu muito rápido início da ação, cerca de 3 a 4 minutos, tem o pico aos 35 a 40 minutos e o término de efeito ocorre aos 60 a 70 minutos. Esta substância atua principalmente nos receptores 5-HT1A, mas também pode atuar com menor afinidade nos receptores 5-HT2A e, sendo que os receptores pensam-se que têm um efeito major no efeito estimulante dos alucinogénios, e ainda nos receptores 5-HT2C. Adicionalmente, esta substância também iniba a recaptação de 5-HT, ou seja, de serotonina, com um ICA-50 comparável a outros psicoestimulantes como a cocaína e metanfetamina. A 5-HT1A, sendo um derivado tributamínico, é que principalmente inativada pela pera de um grupo amina, mediado pela monominoxida A, portanto a mau A, em ácido 5-metoxindol-3-acético, portanto 5-HT1A, que está representada em meia esta à esquerda como um metalito, que é um metalito inativo e é autosmetilado pelo citocromo P450-2D6, CIP-2D6, dando origem ao metalito ativo, a bufetonina, que se liga aos receptores 5-HT2A com maior afinidade, cerca de 5 a 10 vezes maior em sais e in vitro, e potência cerca de 3 vezes mais elevada. No entanto, esse metalito parece ter uma menor penetração da barreira meto-infosfálica, pelo que, se for produzido perifericamente, que parece ser a maioria dos casos, portanto, do caso da bufetonina, parece ser maioritariamente produzido na periferia, podem atravessar a barreira meto-infosfálica, atravessar com maior dificuldade, e tem menor contributo para o efeito psicadélico. É de notar que a maioria dos consumidores reportou vivências de tipo místico ou exotérico, e apenas uma minoria vivenciou experiências como medo, ansiedade, paranoia e pânico. Um grande número de consumidores reportou que o uso de 5-HT2A contribui para a melhoria de sintomas relacionados com condições psiquiátricas, incluindo ansiedade, pressão, dependências de substâncias e perturbação de estresse pós-traumático. Esta emergência parece ser dependente da intensidade da vivência mística. O consumo simultâneo 5-HT2A e de um inibidor da MAU-A, como as beta-carbolinas da ayahuasca, que é uma planta, pode, por esta última, impedir a inativação da 5-HT2A, aumentar e prolongar a exposição em cerca de 4 vezes a 5-HT2A e ao seu metabolismo ativo, desencadeando efeitos hiperseutronérgicos, com já casos fatais reportados, apesar de raros. A ayahuasca encontra-se também isto tudo como possível arma terapêutica para condições psiquiátricas. A 5-HT2A, tal como outros analisos sinergénios, demonstrou baixa taxa de sintomas de dependência, como craving, assim como baixa probabilidade de complicações psiquiátricas e médicas relacionadas com o seu consumo. É, por isso, uma substância com baixo potencial de abuso e poucos casos mortais reportados. A detecção de 5-HT2A e bufetonina faz-se pela análise do sangue periférico, através do uso de cromatografia em fase líquida com detecção por espectrofotometria de massa. Por esta baixa probabilidade de abuso e complicações médicas e psiquiátricas associadas ao seu consumo, de serem baixas também, a 5-HT2A pode ter um papel relevante de tratamento de certas doenças, como a ansiedade e depressão, com estudos epidemiológicos a mostrar o seu benefício, sendo necessários estudos com maior nível de evidencia para comprovar, já em ensaios clínicos em estudo, o meio de um ensaio em fase 1, que se iniciou em 2019, reportou-se um poder anti-inflamatório e de regeneração neuronal relacionado com esta substância, o que pode abrir portas para a exploração de seu potencial em doces autoimunos e neurodegenerativas.